E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai listar os nossos canais favoritos que mais influenciam a gente aí nessa empreitada de ser youtuber viajante então acho que não tem como a gente fugir aí do primeiro que é o Vivendo o Mundo a Fora, o VMA, onde a nossa história começou acho que vocês, a maioria, já acompanharam aí vou deixar aqui na descrição alguns links que contam um pouco dessa história e foi através deles que a gente se conheceu Otaviano e Vanessa, a baixinha e o gordinha a gente é muito fã, a gente acompanha eles desde o começo lá primeira vez que eles saíram para viajar ao Brasil com a Kombi construção da Kombi e a gente é muito, mas muito fã mesmo e o segundo é o Mundo Sem Fim que é um casal também, que eles andam com um ursinho pequenininho que o apelido deles é, é dele do ursinho, é Mucuvinha e é o Renan e a Michele é o Renan e a Michele, só que eles o estilo de viagem deles é com mochila, então é o famoso mochilão sendo o Mundo eles começaram rodando, acho que foi a Ásia, né rodaram para os destinos não muito convencionais Mongólia sim até hoje eles vão para esses lugares é, mas já rodaram bastante em outros lugares agora também, né América Latina já Europa daqui a pouco zero o Mundo estouraram, né e agora em terceiro lugar a gente tem o canal Via Infinda que é do Eliezer sim, ele que começou a ir vendendo brigadeiro, né e aí pegou bastante carona bem roots, como ele mesmo diz e aí rodou um pouco aí da América Latina depois foi para a Europa aí de lá já voltou para o Brasil rodou o Brasil, voltou para a Europa já foi para a Ásia é tipo, Estados Unidos conheceu muita coisa e é muito bom no marketing também fazer propagandas criativas é em quarto lugar a gente tem o Num Pulo que é da Paula e do Daniel que é um canal muito top, assim a qualidade de filmagem, de edição deles um casal de publicitários, né e a qualidade, assim, das imagens e da edição incrível, fenomenal a gente é bastante fã da produção é é um clipe cinematográfico é cinematográfico, é e é isso, né um quinto lugar, então outro canal cinematográfico que é o We Love da Manu e do Matheus bem good vibes também fizeram bastante conteúdo no Havaí bastante conteúdo de praia eles gostam bastante desse clima tropical good vibes é, bem praianos bem praianos e agora em sexto lugar a gente tem o Mochila Cheia que é o canal da Josi e do Cesar e pessoal, só lembrando que essa é uma sequência aleatória que a gente fez isso o canal deles é muito legal porque, assim eles além de fazerem conteúdo de viagem eles também tem vários cursos pra quem quer estar trabalhando com audiovisual então tem o curso de GoPro tem o curso de como ser uma influência de viagem tem o curso de drone é, então assim exatamente edição eles tem vários cursos e eles também criaram um aparelho super legal aí chamado Sentry Go Pro a gente ainda não tem mas a gente já viu vários vídeos e parece ser bem bacana bem legal é, muito legal então eles tem essa V comercial aí bem forte com produtos autorais e são mais uma grande referência aí pra gente né exatamente em sétimo lugar a gente tem o canal Carioca no Mundo que é um canal que a gente descobriu recentemente e a gente adora assistir os vídeos é é, é o canal do Jaime, né do Jaime ele é um cara já mais velho em relação aos outros que a gente já falou até agora mas ele é um cara super refinado aí nos seus gostos viagens de luxo luxo, exatamente de alto padrão alto padrão então ele viaja em sempre em primeira classe conhecendo os melhores hotéis do mundo resorts é, só coisa chique coisa fina é em oitavo lugar a gente tem o canal Treveleidos exato que é da Laís e do Renan eles viajam numa van super completa bacana viajam o Brasil já desbravaram o Brasil inteirinho praticamente né então assim é um conteúdo do dia a dia na van eles gostam muito de fazer trilha eles estão muito ligados ao esporte então pra quem gosta de ver esse lado de como você achar lugares pra fazer trilha pra fazer mergulho escalada escalada exato e no Brasil assim geral os lugares que eles vão é bem bacana kite surf também eles também estavam fazendo vários esportes em nono lugar a gente tem o canal Travel and Share que é do Romulo e da Mirella inicialmente eles começaram com uma 4x4 que tinha uma barraca de teto e depois eles conseguiram trocar por uma casinha em cima da 4x4 eles também usaram o aplicativo Couchsurf pra viajar no Brasil e atualmente eles estão morando lá fora no exterior na Europa então o conteúdo deles é bem focado na Europa com o Motorhome e também viajaram bastante nos Estados Unidos com o Motorhome então o foco é esses Motorhome grandes que a gente vê bonitos de Estados Unidos de Europa então assim é bem bacana pra quem gosta desse tipo de conteúdo sim e em décimo lugar pra fechar a lista com chave de ouro o André Pili sim infelizmente o André Pili ele não tá produzindo mais tanto conteúdo aí atualmente nos últimos um ano dois anos mas ele já produziu bastante coisa o conteúdo dele tem uma qualidade audiovisual assim cinematográfica incrível e ele já rodou bastante lugares pelo Brasil e pelo mundo então quando você entrar no canal dele lá tem conteúdos também de reviews de coisas de equipamento de filmagem e de edição mas se você digitar na pesquisa viagem tem bastante conteúdo sobre viagem a famosa Pili Trip e assim referência pra muita gente então recomendo aí o canal dele bem bacana bem legal também tudo muito bacana tudo muito legal é não deixem de assistir hein exatamente então galera essa foi a nossa lista de 10 canais de viagem do YouTube que mais inspiram a gente tem diversos estilos de viagem isso você pode constatar acompanhando esses canais seja você viajando de van de combi seja você viajando de ônibus de avião esses canais tem estilos diversos aí de viagem o importante é você viajar o importante é você ir colocar seu plano na prática ou seja simplesmente bora é bora e aproveitar e conhecer aí o nosso país que tem muita coisa bonita muitas coisas pra oferecer pra gente culturalmente da história do Brasil as paisagens a natureza então assim aproveitem exatamente e essa é a nossa filosofia aqui ó bora bora essa é a nossa camiseta a gente tá lançando aí quem quiser lançamento humilde modesto nosso instagram vai tá aqui embaixo é só você mandar uma mensagem na DM pra gente e a gente vai tá fazendo aí pegando pedidos ao longo desse mês de abril em maio a gente vai mandar fazer as camisetas que a gente pegar dessa primeira leve de pedidos beleza e é isso entra pro time bora bora também é isso aí e antes de finalizar o vídeo a gente tem dica bônus que são canais lá de fora que a gente acompanha do exterior vou falar dois cabeça vai falar dois então eu acompanho Cara e Nate eu não sei se fala Cara e Nate eu não sei pronunciar o nome dela é um casal que eles também viajam bastante lá fora e tudo o último vídeo que eu assisti deles eles estavam fazendo uma trilha ali no vulcão essas coisas bem diferentes e tem o Justin Justin e Juby eu acho que é assim que pronuncia que é um casal que vive num ônibus eles se reformaram um ônibus grande é muito bonito o ônibus e eles tem uma filha eles vivem isso vivem lá no ônibus então eles estão sempre rodando dia a dia às vezes eles param um tempo num lugar depois eles pegam vão pra outro e é bem legal que mostra que você pode fazer essa viagem também com seus filhos mesmo que seja pequeno né e meus dois canais são o Casey Neistat lá de Nova York ele inspirou aí muitos youtubers no estilo de filmagem de edição e o outro canal é o Sailing La Vagabonde não sei se é assim que fala mas é uma família de australianos que viaja o mundo de barco então aí pra quem gosta de navegar pelas ondas do mar tem que ter coragem tem que ter coragem não é fácil parece muito bonito aquele vídeo com a aguinha cristalina tranquilinha mas vai pensar em dia de tempestade ou de alto mar tamanho das ondas como é que não é então tem que ter coragem ainda mais pra viajar com a família e duas crianças pequenas que eles estão agora e é isso né foram essas dicas a gente vai deixar aí na descrição todos os links desses canais pra vocês também estarem acompanhando e se inspirando também quem sabe a virar viajantes youtubers e se não também é muito legal conhecer o mundo na perspectiva de cada uma dessas pessoas né exato então é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscreve no nosso canal ativa o sininho comenta alguma coisa aqui embaixo incluindo dicas pra gente também estar conhecendo novos canais e é isso até a próxima tchau